Música Estamos aqui com mais uma entrevista do programa Life in Law da Queen's United TV abordando um tema também muito importante que são os canais de atendimento da mulher em situação de violência no Brasil, no exterior. E presenteando vocês nessa época de Natal, estamos aqui com esse cenário, esse ambiente natalino para vocês. Estamos aqui com a doutora Vanessa Berbel, da Ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela é coordenadora do atendimento 180 da mulher em situação de violência. Geralmente eu começo uma entrevista contando um caso, uma situação verídica. Mas na questão da violência doméstica, eu acho que isso é desnecessário porque vocês estão vendo constantemente na mídia, sendo retratado, como está a situação da violência da mulher no Brasil e no mundo afora. E hoje aqui com a doutora Vanessa Berbel. Doutora Vanessa Berbel, quais são os dados estatísticos da violência doméstica no Brasil e se a senhora tem informação no exterior? Marilane, quero agradecer essa oportunidade de falarmos sobre violência contra a mulher, um tema que, como você já disse, infelizmente é uma realidade no Brasil e no mundo. E o nosso país, ele ranqueia entre os mais agressivos, o que mais tem violência contra a mulher, infelizmente. Mas estamos mudando esse quadro com ferramentas, com tecnologia, com canais de denúncia. Nós do Ligue 180, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que também contempla o canal Disque 100, Marilane, eu quero lembrar, que vai tratar dos outros grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes e idosos, pessoas que também são afetadas na violência contra a mulher. Portanto, a gente tem a integração desses dois canais, o 100 e o 180. E nós deixamos esses dados à disposição do público em geral por meio do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Infelizmente, os números revelam um cenário assustador. São mais de 260 mil denúncias recebidas somente nesse ano de violação de direitos humanos. E desse percentual, a mulher é o segundo grupo mais atingido. Então, realmente, precisamos prestar atenção nesses números, principalmente pelo fato de que mais de 80% dessas denúncias são denúncias ocorridas dentro do ambiente doméstico, onde a vítima reside ou onde ela coabita com o agressor. Doutora Vanessa, no Brasil, considerando os estados, quais são os estados que têm mais ocorrências de violência doméstica? Marilane, nós achamos profundamente importante identificar a violência, as denúncias de violência a partir dos estados, a partir dos municípios. Afinal, ninguém mora na federação, todo mundo mora em um município. Por isso, lá no nosso painel de dados, a pessoa também vai encontrar todos os municípios do país, os dados referentes a todos os municípios e também em relação aos países. Então, essas denúncias que advêm de violências cometidas no estrangeiro também estão disponíveis. Se a gente pegar pelo quantitativo de denúncias, nós vamos ver que São Paulo é o que mais apresenta a quantidade de denúncias recebidas pelo nosso canal. Mas se a gente verificar em relação a denúncia por população, por número de habitantes, aí esse cenário já é outro. O estado que mais tem denúncias por número de habitantes é o Rio de Janeiro, em 2021, seguido do Distrito Federal. Nós recebemos denúncias, a gente tem no nosso marcador denúncias vindas da Arábia Saudita, denúncias vindas dos Estados Unidos, da América Latina, mas esse quantitativo nós entendemos que ainda não é representativo, Marilane. É por isso que nós estamos aqui, para divulgar os canais de atendimento e falar para que essa brasileira que está fora do país, essa mulher que fala a língua portuguesa e precisa de um atendimento, que ela pode contar com os serviços da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Inclusive, eu quero lembrar que até na língua brasileira de sinais, então para aquela mulher que é deficiente, auditiva, é que é surda ou muda, está fora do país e não consegue se comunicar, porque a linguagem brasileira de sinais é uma linguagem nacional, nós temos 24 horas ao dia, 7 dias à semana, gratuitamente, o atendimento via videochamada por meio do nosso aplicativo e também pelo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E quais são os canais de atendimento no exterior? Marilane, a gente tem os mesmos meios que é disponibilizado no Brasil, também é fora do Brasil, exceto em relação ao telefone, que é o tridígito, o 180, porque fora do país, ele não funciona da mesma maneira que internamente. Isso é uma limitação do sistema de comunicação internacional. Então, a gente recebe muitas, às vezes, algumas relatos de eu liguei o 180, eu estava nos Estados Unidos, eu estava na França, não conseguiu o atendimento porque o serviço não funciona. Não, não é por isso, é porque é um outro número, porque existe, pelo sistema de comunicação internacional mesmo, a necessidade de se acessar esse serviço por meio de um serviço do Brasil Direto que é prestado aqui no cenário nacional pela Embratel. Então, como ele envolve esse acesso ao canal telefônico, a gente disponibiliza no site da Ouvidoria Nacional como acessar, é um número bastante extenso, mas necessário, e a gente não tem como evitar esse método. Porém, para superar essas barreiras da tecnologia, nós utilizamos e divulgamos uma ferramenta que é o WhatsApp e o Telegram. Então, porque eles funcionam fora do país, a gente sabe que a grande parte da população tem acesso a esses mecanismos, e foi por isso também que a Ouvidoria lançou essas ferramentas no ano passado como uma resposta à pandemia do Covid-19 e como uma resposta a esses obstáculos tecnológicos. Então, esta mulher que está fora do país ou também o homem que presencia a violência contra a mulher e queira denunciar, porque eu quero lembrar aqui que terceiros podem fazer essa denúncia, inclusive de forma anônima, pode se valer do aplicativo Direitos Humanos Brasil, pode baixar no seu smartphone, todos os telefones contemplam tanto Android quanto Apple, quanto iOS. pode também acessar o Telegram por meio da Comunidade Direitos Humanos Brasil, pode acessar o WhatsApp por meio, daí você tem que lembrar de colocar o mais 55, que é o do Brasil, o código do Brasil, 619-9656-5008. Esse é o telefone do WhatsApp. Vai ser atendido por um atendente humano, então é um outro ser humano, no caso de mulheres especializadas em atendimento a mulheres, sempre mulheres atendem outras mulheres. Então, falei do WhatsApp, do Telegram, o aplicativo Direitos Humanos Brasil, e também o chat da Ouvidoria Nacional, no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Sobre os canais de atendimento que a doutora Vanessa Berbel acabou de mencionar, nós vamos colocar aqui na tela, especificamente com relação aos Estados Unidos. E eu posso dizer a vocês que eu, nos Estados Unidos, eu testei todos esses canais e foram perfeitos, isso no ano passado. E esse ano, uma voluntária também testou e mandou uma mensagem, fez uma denúncia, simulando uma denúncia, e em questão de 24 horas o consulado já estava entrando em contato. Mas é bom lembrar que esses canais é para situação não emergencial. Caso seja uma situação de extrema emergência, cada vítima tem que procurar a polícia do país respectivo. Próximo bloco, mais informações. Voltamos com mais uma entrevista do programa Life Enó, da Queens United TV. Doutora Vanessa, no exterior, quando uma vítima faz a denúncia, seja em qualquer desses canais, como é que é o direcionamento? Perfeito, Marilane. Se essa vítima está fora do país, esse agressor está fora do país, essa agressão foi cometida também no exterior, daí não temos a competência territorial brasileira. Portanto, esse atendimento precisa ser conferido fora do cenário nacional. E quem faz esse atendimento são os consulados. A vítima pode procurar diretamente um consulado, mas nós sabemos que daí eles têm horário de atendimento específico, localidades específicas. Então, a gente é essa porta de entrada em que ela pode procurar na língua portuguesa e nós encaminhamos para o consulado para que ele faça o respectivo atendimento à vítima. Perfeito. E lembrando que o atendimento é 24 horas todos os dias da semana. Doutora Vanessa, qual a importância da denúncia no enfrentamento à violência doméstica? Excelente pergunta. A violência é o primeiro passo para esse enfrentamento. Quando essa mulher ou essa vítima vai fazer uma denúncia, muitas vezes ela já está sofrendo essa violação há muitos anos, 5, 10 anos. Então, a denúncia é o pontapé para a saída do ciclo da violência, que a gente sabe que é aquele ciclo de reconciliação com o agressor, sai desse ciclo da violência, volta para essa situação. Então, a denúncia é o meio em que esta vítima vai ser resgatada desse cenário e vai sair e interromper esse ciclo da violência definitivo. Então, é muito importante que a gente denuncie. Além disso, a denúncia não deve ser feita só pela vítima, mas sim por todas as pessoas que presenciam e que sabem de uma violação, porque a gente sabe que a punição ao agressor é necessária, mas também é necessário colocar essa vítima no sistema de atenção. Ela tem que ser inserida nas políticas públicas. A denúncia faz isso, faz com que ela possa ser vista pelas políticas públicas e inserida nesses programas. Além disso, gera dados para que esses dados sejam analisados e fomentem novas políticas públicas de atendimento. No próximo bloco, nós vamos finalizar a nossa entrevista trazendo mais conteúdo sobre o enfrentamento à violência doméstica. Voltamos com mais uma entrevista do programa Life & Law da Queen's United TV e hoje falando sobre os canais de atendimento com a doutora Vanessa Berbel da Ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Doutora Vanessa, quais as orientações que a doutora daria para as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, seja ela física, seja ela emocional, psicológica, financeira? Marilane, sem dúvida, é buscar as autoridades e realizar a sua denúncia. Faça essa denúncia por meio dos canais de atendimento do Ligue 180 ou procure as delegacias, mas saia deste ciclo de violência, rompa com esse ciclo de violência. Eu sei que muitas vezes a vítima tem medo, né? Como vai ficar meus filhos? Será que eu vou ter um abrigamento? Tem esse temor do que pode acontecer, até mesmo com o agressor, porque afinal, Marilane, o que é muito triste é que a maioria dessas violências ocorrem pelos parceiros, pelos ex-companheiros, alguém que ela teve amor, né? Ou ainda ama. Então, é muito difícil para essa mulher romper esse ciclo, mas não há outro método, não há outra maneira. E, inclusive, esse agressor hoje é inserido em ciclos de reflexão, né? Para que ele possa também ter uma reorientação, um reposicionamento das suas condutas. Então, sem dúvida, denuncie esta orientação que a gente precisa... Essa é a palavra-chave, denuncie. E, doutora Vanessa Berbel, gostaria muito de agradecer por ter aceito o nosso convite para essa entrevista para o programa Life & Law da Queen's Mind TV. E eu tenho certeza que, se hoje a gente conseguir que com essa entrevista salvaram uma vida, já valeu a pena. Sem dúvida, disseminar a informação, quero parabenizar, Marilane, por toda a sua luta em prol das mulheres e por abrir o espaço para nós falarmos dos canais de atendimento. Parabéns e tenho certeza que essa informação vai repercutir por muitas outras pessoas e, certamente, vai salvar muitas vidas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto